Alô, é o Mozão, hein? Mozão, agora não. Posso botar aqui meu celular? Por que queriam saber da sua namorada? É porque, na verdade, eu nunca tive namorada. Você pensa, há 20 anos atrás. É, foi 4 anos antes de eu nascer, no caso. Beijo, gente. Tá bom, sai logo, viu? Por que que a gente ainda não se encontrou nessa vida? Eu sei uma resposta, eu tenho uma resposta pra isso. Por favor, então, que pode gerar a minha, que eu ainda não tenho. Você ficou com essa coisa de famoso antes de mim. Sim, porque eu comecei a aparecer na TV, foi em 2019. Em 2019, você já era veterano, meu amor. É, em 2019... Já tava com um negócio aqui, ó. Em 2019, eu já tinha lançado o segundo filme do DPA, já tava saindo do DPA, na verdade, em 2019. Viajava internacionalmente. Mas muito louco, né? Porque a gente comentou que, na pandemia, a gente... Eu fiz particularmente muita coisa remota. Acho que você também já tava até um pouco mais acostumada a fazer isso. Pra você foi mais fácil se adaptar, não foi? Em 2019, inclusive, deixa eu tirar aqui que meu celular tá tocando. Alô? É o Mozão, hein? Mozão, agora não. Posso botar aqui meu celular? As coisas aconteceram pra mim mesmo na pandemia. Porque o Cijoga, ele saiu do ar com a pandemia. Então, a pandemia começou no dia 16. No dia 16, numa segunda-feira, 16 de março, eu entrei ao vivo com a nossa sede do G-Show, lá nos estúdios do Globo, completamente vazia. Eu praticamente sozinha ali, só com a equipe que tava comigo. E aí, quando o encontro é de casa, vieram com a proposta de eu começar a aparecer no programa, só que da minha casa. Então, aí, meu trabalho remoto começou assim. Bom dia, Fátima! Bom dia, André! Tudo bom com vocês? Eu tava, antes da pandemia, muito, numa batida muito frenética, porque eu tinha acabado de gravar duas temporadas que encerraram meu ciclo no DPA na série. Você era fã pra caramba? Ou era assim, era aquela pessoa que não parava de assistir? Não, eu era fã pra caramba. Eu era fã num nível que acho que o teste que eu fiz com mais segurança na vida foi o do DPA. Porque eu falei, cara, eu sou muito fã disso. Não tem como não rolar, assim. Eu sei tudo! Foi muita lei da atração, assim. Foi muita energia jogada aí, assim. Você lembra alguma coisa do seu teste? Eu comecei com monólogo, era alguma coisa falando sobre tipos de tomate. Meu personagem é italiano. Você tava, a gente tava aqui conversando, de você ter começado a estar famoso há mais tempo do que eu, que eu tô mais nova nesse negócio. Mas eu comecei a trabalhar muito pequenininha também, com seis anos. E aí até que pintou a oportunidade de fazer uma peça de teatro, que se chama Os Saltimbancos. Ah, conheço bem. E aí eu fiz essa peça dos meus seis anos até os meus quatorze anos. Você pensa, há vinte anos atrás. É, foi quatro anos antes de eu nascer, no caso. Ahhhh! Eu, eu... Beijo, gente. Tá bom, vai logo, viu? Não precisava disso. Volta. Nesse período do teatro, eu acabei sendo olheiro, indo no meu curso de teatro, me viu. Aí me chamou pra fazer Gente Inocente. Sabe o que foi esse? Conheço, com Márcio Garcia, né? Com Márcio Garcia. Olha ela! Meu Deus! Desde muito novo, eu tive o sonho de ser apresentador. Muito. E meu aniversário de quatro anos, inclusive, foi de Luciano Huck. Meu Deus! Sério? Loucura, loucura, loucura! Meu aniversário de quatro anos foi de Caldeirão do Pedro. E, assim, eu acho que o Gloob, ele trouxe muito essa realização de sonhos meus. Então vamos, né, para... Essa dinâmica. Para essa dinâmica. O que vai acontecer aqui? É o seguinte, a gente vai ver o que as pessoas mais pesquisam, o que complementa os nossos nomes, né, na aba de buscas na internet. Pedro Henrique de Mota. Peraí, peraí. Posso falar o que eu já imagino? Pode. Pode falar o que eu já imagino? Eu acho que já tem altura. Não. Eu acho que tem namorada. Namorada tem. Então vai me explique. Fale-me mais. Não, então, na verdade... O que queriam saber da sua namorada? É porque, na verdade, eu nunca tive namorada. Mas não é por isso que a galera busca o meu nome. É por quê? Porque eu faço o programa dos Detetives do Prédio Azul com duas meninas incríveis, que são a Lele e a Nicole. Ai, ficam chipando. E as pessoas chipam. E, assim, são chips malucos, porque são dois meninos e duas meninas, então... Ah, não é maluco. Faz sentido. É, não, então, faz sentido. Eu faria. Mas a gente é muito... Mas a gente é muito... Brother. Brother. A gente é irmão, realmente, assim. Então... Mas eu entendo que as pessoas... Mas namorada ainda não, então. Não, namorada ainda não. Tati Machado. Wikipedia. Ah, por quê? As pessoas querem saber da minha vida. E aí eu... Fofo... Marias Fifi. Marias Fifi, entendeu? Querem saber o que eu fiz, onde vive, o que come... E essas coisas assim, Globo Repórter, só hoje no Globo Repórter, entendeu? Entendi, entendi. Agora posso falar o seu... O próximo seu... Número de telefone do Pedro Motto. As pessoas querem o meu... As pessoas querem o meu número, eu não sei por quê. Pode ligar. Eu não sei qual é o atrativo. Então vai ficar aqui, galera. Nove. É. Nove e oito, aquela... É o começo do seu nome. Desculpa. Tem mais um meu? Vai com calma. Tô aqui perguntando, Tati Machado é filha de quem? Gente... É filha de Fátima Bernardes. É um nepotismo que rola na parada. As pessoas acham. Sim. Mas assim, eu não sou filha de ninguém. Inclusive entrei na Globo pelo processo estagiar da Globo. Se você que tá aí assistindo, olha, quiser entrar na Globo, você coloca lá seu currículo e você pode ser chamado. E aí depois eu fui contratada e aconteceu. Então galera, sinto desapontar vocês, mas eu não vou dizer que eu não sou filha de ninguém. Porque eu sou filha de Marco e Valéria, pessoas anônimas. Posso ver? Vai, manda. Tô com medo também. Gente, as pessoas elas querem te perseguir. Ah, eu tô com medo. Onde mora? Onde mora? Pedro. Galera, eu moro... Divulga, divulga, divulga. Eu moro no Rio de Janeiro. Gente, não dá pra dar um endereço, né? Fica um pouco complicado, né? É que fica um pouco difícil, assim... Mas as pessoas querem saber. É minha agora. É sua, aham? É uma coisa que eu também tô curioso aqui. Quem que é o marido de Tati Machada? Gente, eu tô tornando minha família celebridade. É, é verdade. Por quê? Porque eu mando beijo pro mozão. Às vezes eu faço o quê? Eu acabo expondo alguma coisa na nossa vida pessoal, sem pedir autorização pra ele. Olha, essa daqui. Essa daqui a gente já falou bastante. Que é qual a idade... Ah, não. Qual a idade do Pipo do DPA? Ele tem a sua idade? Congela no tempo. A idade. Eu não tenho muita noção. Eu sei que o Pipo é... É uma criança. Quando eu comecei a fazer o Pipo, ele era mais velho que eu. Oi, vocês aceitam tomate? Ei, como é que você achou a gente aqui? Elementar, meus caros detetives? Esse aqui. Tati Machado emagreceu? Uma perguntinha. Acho que não. As pessoas falam muito sobre isso, né? Esse é um papo sério. É, entrou num papo mais... Porque eu sou gordinha. E é muito difícil você ver pessoas com meu biotipo na TV. Se você para realmente pra fazer uma análise mais profunda. Você não vê muitas pessoas com meu biotipo. E de quebra eu ainda tenho 1,50m. Eu sou pequenininha. A princípio eu não emagreci não. Eu nem fico de olho na balança. Nem perco meu tempo olhando balança. Eu gosto de botar uma roupa e me sentir bem. Pedro Henrique Smota e Nicole Orsini namoram? Não, detalhe que poderia parar no Nicole Orsini. Porque as pessoas podem ter pesquisado alguma coisa sobre o rolê. Até mesmo uma foto nossa. Mas tem o namoram, né? Como complemento. É... Não, não, não. A gente é só amigo mesmo. E... É, a gente não... Tipo... Eu não quero... Eu vou fazer essa pesquisa também, sabe? Porque agora com essa sua resposta... É... Não, não, mas é porque... Sabe o que acontece? Você sempre vai achar... Você sempre vai achar no YouTube... Nas redes sociais, enfim... Eu olho pra Nicole na série assim, ó... Tipo, dou um sorrisinho pra ela. As pessoas colocam... Olhe para Nicole como Pedro... É... Olhe para mim como Pedro... Olhe para Nicole. Aí colocam um slow motion, um super edit bonitinho... Mas se um dia eu tiver um namoro que se tornar público, para, sabia? Eu acho que não. Será? Eu acho que não. Pedro do futuro, se você tiver namorando, me responda. E agora pra fechar... Vai! Com chave de diamante... Tipo, simples. Qual a idade de Tati Machado? 30. Com cara de 20. Mentira. É, com cara de 20 mesmo, assim. Não, 30. 30 aí. Mas tem aquela teoria da quarentena, né? Estamos na pandemia, não vale aniversário. Eu já fiz 29 e 30 durante a pandemia. Então eu sigo com 28. Na noite. Bom, vamos para mais uma dinâmica aqui. Vamos. Agora é um jogo dos sete erros. Só que eu não vou poder acertar erros sobre você, porque são algumas coisas de personalidade e tal. Então você vai me citar sete... Assumir. É sério. Tô com muita gente assistindo, Pedro. É, eu também não gostaria de me expor dessa maneira, principalmente porque tem muitos amigos me assistindo. Como nessa. Eu falo um pouco demais. Entendi. Às vezes passo do ponto da fala. Entendi, entendi. E aí eu acabo por conta disso falando que não devia na hora que... É, eu entendo. Eu já fui assim quando eu era um pouco mais novo. Ah. Não, não, não. Tô brincando. Eu sou uma pessoa muito chata com informação. Muito, muito, muito. Tipo assim, eu sempre vou catar um espaço pra dar uma referência. Eu acho que às vezes eu fico muito no celular. mais do que devia. Sabe? Às vezes eu sinto que eu tô meio que procrastinando. Tô cheio de coisa pra fazer. E aí quando eu tô lá scrollando um feed das redes sociais e não tô... E aí eu não tô fazendo nada e acabei deixando um bando de coisa pra depois. Eu procrastino muito. Gente, a gente... E eu... Só que é uma coisa muito louca. É uma coisa muito louca o meu... Procrastinar. Meu nível de... O meu procrastinar é muito louco porque ele também é meio de lua, assim. Eu tenho preguiça de tomar banho. Aí você me complica. Ainda bem que a gente tá aqui no... Mas peraí. Eu tenho aquela coisa de começar. Caramba, eu tenho que tomar banho. Já tá tarde. Eu preferia ir logo dormir. Alguma coisa assim. Mas assim, quando eu entro no banho... Esquece. Aí eu quero ficar eternamente. Entendeu? Entendi, entendi, entendi. Assim, o começar. Eu sou meio preguiçosa. Nesse sentido. Eu sou uma pessoa muito, 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 muito chata pra música. Do tipo... É óbvio que eu não fico julgando o gosto musical das pessoas. Mas eu sou uma pessoa que fala assim... Nossa, mano, mas... Um Tim Maiazinho aí, cara. Não rola um... Ai, gente. Não rola um... Insuportável. Eu não ia gostar. Eu sou um pouco sabichona. Demais. Por exemplo, se a gente vai falar agora dessa xícarazinha aqui. Vou até abrir uma aguinha aqui. Dessa xícarazinha aqui. Eu começo a falar porque tem um outro prato que também tem essa mesma referência. E aí, às vezes, isso é um pouco chato. A gente é muito igual. Que é um absurdo, cara. Porque aí algum amigo puxa um assunto, aí eu vou lá e interfiro num assunto pra falar uma coisa que... Eu acho que é pra um pouco botar atenção pra cima de mim, talvez. Eu sou leonina. Uma coisa que eu acho que é um problema em mim, e apesar de não acreditar muito em signo, é uma característica do meu signo, é ser uma pessoa muito indecisa. Mas esse indeciso é uma questão de não tomar também muito partido em relação a algumas discussões de amigos e... Pode ser um erro. Pode ser um erro. Porque eu tô ali e eu... Pô, pelo amor de Deus, Pedro. Opina. Eu falo, pô, complicado, né, amigão? Eu não sei nadar direito. Pode ser um erro isso? Pode. É que foi muito aleatório. Foi, mas não é pra você me conhecer verdadeiramente. A gente vai, por exemplo, pra uma piscina. Mas eu só sei nadar cachorrinho. Isso é um erro. É, isso é bastante erro, assim. Ah, eu sou muito 171. Meu Deus, tudo bom? É com... Mas é com professor, assim. Tipo... Eu adoro, adoro, adoro ficar com professor. Eu sou muito puxa saco de professor. Mas eu sou, tipo, gaiato, assim. Eles tão assistindo, tá, Pedro? Professora Cláudia de Química, professora Paula de Matemática. Eu tô precisando de ponto na matéria de vocês. Vocês sabem que eu amo muito vocês. Vou te contar um segredo que eu acho que eu nunca falei. Eu só subo escada contando. Real. Só que assim, pode ser dois degrauzinhos eu conto. Um, dois. E eu vou... É interno, assim. É um erro. O meu sexto erro é... Eu sou uma pessoa muito chata pra comer. Agora eu tô melhorando muito porque acho que quando você fica adolescente também você começa, sabe... Mas eu não comia hambúrguer. Não. Antes de ir pra Itália em 2018 eu não comia macarrão. Não, 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 não. Acabou aqui, né? Beijo. E eu tenho uma parada muito louca de só comer... Eu não consigo comer arroz puro. Eu tenho que comer uma comida, tipo, molhada. Eu tenho que comer... Eu tenho que ter algum caldo de feijão. Eu tenho que ter um arroz a Pia Montese. Tem que ser o arroz, sabe? Tá vendo? Você tá brincando com a minha cara. É, eu tô falando bem sério com a sua cara. Eu vou usar pro meu sétimo erro. Eu não como nenhum frutos do mar. Eu também sou uma pessoa meio chata pra peixe, sabe? Mas eu como, pô. Você não come comida japonesa? Eu não como nem comida japonesa. É... O que é bom porque eu faço o quê? Comida japonesa é o quê? Cara. Economiza. Na parte da comida eu sou uma pessoa barata. É, entendi, entendi. Eu sou muito chato com... Você falou do banho, de você entrar no banho e você ficar depois de muito tempo e não querer sair. Eu sou assim com viagem. Viagem longa é sempre assim, sabe? Você é meio cricrisento. Tá vendo? Ela falou que era minha amiga há 30 segundos atrás e agora já tá falando que tem cricrisento. Mas todos os meus amigos... Não, eu sou só amiga. Mas todos os meus amigos falam que eu sou velho, que eu sou cricrisento, que eu sou meio chatinho, assim, que eu sou uma pessoa meio... Não, mas eu gostei de você. Tá tudo bem, tá? Não, é porque a gente combina, entendeu? É. Até a nossa loucura é igual. Eu também sou chata. Meus irmãos que o digam. Beijo, meus irmãos. Minha irmã que o diga. Um beijo, Marina. Eu sou muito otimista. Sim. É até um pouco chato, às vezes. Às vezes, eu viro e falo, cara, você é muito otimista, cara. É... E aí, às vezes, eu sou absorvida por desacreditar, sabe? De falar, gente, não é possível que eu tô vendo isso. E, às vezes, muito perto, né? A gente vê muita notícia na TV. Você se sente tolo, às vezes. É... Talvez, mudando, indo pra um outro lado, eu vou te confessar, Pedro. Eu perdi... Meu pai faleceu há muito pouco tempo. Uhum. É... E, assim, inesperadamente. E aí, você começa a se questionar sobre você mesmo. Você fala, cara, o que que eu fiz pra estar passando isso? Eu sou uma pessoa boa, eu ajudo as pessoas, eu sou uma amiga legal. É... Então, o que que eu... O que que eu tô fazendo, sabe? O que que eu tô fazendo de errado? E você começa a se questionar e entrar nesse trabalho profundo. Vou falar que eu quase passei por esse baque que você passou. Porque... Porque o meu pai, ele ficou internado com Covid durante muito tempo. E meu pai sempre foi, tipo, o meu grande parceiro. E tá ali atrás, sabe? Ai, meu Deus. Me acompanhando. Ai, meu Deus. Que lindo, gente. Agora eu vou chorar. É muito... É muito... É muito louco essa... É muito louca essa sensação. Porque meu pai sempre foi o cara mais otimista do mundo, sabe? E ele sempre botou a gente pra cima. Falou, cara, e o valor do trabalho? O valor da nossa fé? E não perdeu a fé em nenhum momento, sabe? Eu acho que 2021 foi, talvez, o ano mais difícil da minha vida. Foi o meu pior ano em relação a isso. A minha vida pessoal nesse sentido. Porque a gente não espera, né? A gente tava com medo de perder pessoas por conta da Covid. E eu acabei perdendo meu pai por... Ele teve um aneurisma cerebral, na real. Que loucura isso. E de um dia pra noite o meu pai morreu, sabe? Talvez a renovação de fé que você precisava... É, às vezes ela... Às vezes ela veio dessa maneira e a que eu precisava veio da maneira que veio, né? E a gente nunca... Talvez nunca entenda isso. Não, eu acho que a gente nunca vai entender. E a gente vai vivendo e aprendendo, né? É isso aí. Pedro, seguinte. Continuando nossos joguinhos. É... Agora nós temos cartas com palavras. Eu vou pedir pra você tirar duas, aleatórias. E a gente vai ter que conversar sobre o tema que tiver aqui. Essa daqui... 3, 2, 1 e... Eu não vi. Pedro, consumo e dinheiro... É... Você já foi uma... Você é uma pessoa muito consumista? Você se considera? Ah, você quer me expor pro Brasil inteiro? Pode falar Serasa? Aqui? Pode? Porque se puder... Já fui lá, hein? É pra nós! Já... Cara, já tive muito problema com grana. Muito, 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 muito... Eu posso ficar falando muito aqui em 20 minutos. Entendi. São coisas que eu, particularmente, não posso opinar e nem dar um contraponto por causa da minha vida adolescente, né? Que ainda não tem esse tipo de responsabilidade. Mas você pode falar que você vai virar, talvez. Não, é... Exato, mas assim... Difícil pros pais, hein? Eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa zero consumista. Zero. Eu sou o tipo de pessoa que peço presente de aniversário pros meus pais... Peço só presente de aniversário, presente de Natal... Ai, gente. E compro as minhas coisas... E compro as minhas coisas quando eu tô precisando do tipo... Eu falei hoje pro meu pai, ó, eu tô precisando de camiseta t-shirt nova. Pedro, acho que a gente já falou demais. Eu tô... Eu senti também. Eu acho que os editores, eles estão um pouquinho embolados com a gente. Se vocês estão vendo uma coisa um pouco mais compacta aí... Saibam que é porque a gente... A gente deu trabalho. Os editores sofreram, porque a gente deu muito trabalho. Não, mas olha, é... Eu... Amei o papo. Acho que eu nunca esperei que a gente fosse ter tantos links e... Assustadoramente. E você é uma pessoa incrível que já é ídola. Eu tô deslumbrado com você. E eu que tô deslumbrada com você. Dois deslumbrados aqui, um deslumbrado com o outro. É... Eu acho que nossa distância, ela já tá menor. Porque assim, é... Eu não... Eu juro pra você que eu não vejo um menino de 16 anos conversando comigo aqui hoje. Quando chegou a notícia de que eu ia tá aqui, né? Trocando essa ideia contigo. E que ia ser você que ia tá trocando essa ideia comigo. Aí... Eu e meu pai, a gente começou... Sempre eu e meu pai, muito louco isso, né? Ai... Mas... A gente começou a... Desculpa. A reparar... Você, na televisão, mais do que antes. E eu falava assim... Muito louco, né? Quando a pessoa exala... Gente boice! Ai, gente! Quando a pessoa... Quando a pessoa... Quando você... Quando a pessoa exala... Tipo, felicidade. Eu acho muito legal. E acho que é isso, cara. Quando a coisa para de fazer sentido e quando a coisa fica monótona e quando você falou... Como você falou, né? Quando a coisa para de te dar borboletas e frio na barriga... É... É que não é pra ser. É porque já foi, sabe? Acho que é esse tipo de feedback, né? De retorno... Que faz... É... Eu queria que as pessoas continuem acreditando que as coisas aconteceram rápido para mim. Porque... Realmente muita coisa aconteceu e eu tenho certeza que em breve... A gente vai estar aqui de novo conversando os dois juntos. E vendo... Fazendo esse retrospecto de tudo o que aconteceu na nossa vida. Sim, com certeza. E eu amei o nosso papo. Não, com certeza. Daqui a pouco a gente está trabalhando juntos. Quem sabe, gente. Será que isso não foi um sinal da vida? Mas e se eu colocasse a capa? Brincadeira! Tô colocando! Nada de capa, não. Obrigada, Pedro. Eu amei. Prazer, Tati.